Antes da gente encerrar o programa, eu queria aproveitar agora e agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Foi um momento, tá sendo um momento difícil pra mim, pro meu filho, pra minha família, mas eu ainda não tô pronta pra falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que tá aqui, ó, dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui no programa. Obrigada a todos.